Quando saiu na mídia que o Exército Brasileiro teria comprado cerca de 35 mil comprimidos de um medicamento específico que tem algumas funções aí para tratamento de problemas de saúde, entre eles a disfunção erétil e a hipertensão pulmonar, muita gente já sabia que o Exército ia ter uma desculpa pronta na ponta da língua para soltar, e foi o que aconteceu. Eles alegaram que esse medicamento era para tratar um problema pulmonar e não um problema de ereção. Porém, ao gastar mais de 3 milhões e meio de reais na compra de próteses penianas, a narrativa cai por terra. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, se você acha que as nossas Forças Armadas é meramente famosa por pintar calçadas ou por dirigir tanques de guerra, fumacento, que lembra muito inclusive ali os carros da Corrida Maluca, calma que existe muito mais vergonha que esses indivíduos acabam passando. As Forças Armadas Brasileiras compõem a Marinha do Brasil, a Aeronáutica e o Exército. E veio à tona recentemente a informação de que 35 mil comprimidos para o tratamento de disfunção erétil e outros problemas de saúde teriam sido comprados pelo Exército Brasileiro. De momento, eu já até comentei com a minha esposa que eu saberia qual seria a justificativa que eles iriam alegar. Ela me perguntou e eu expliquei. Eles vão alegar que é para tratar um problema no pulmão. E ela olhou para mim e perguntou, como assim, Carlito, um problema no pulmão? Muitas pessoas que seguem esse canal há um certo tempo sabem que eu já fui gerente de farmácia. Eu trabalhei com farmácia por cerca de 10 anos. E uma situação até constrangedora para mim na época, que estava recém iniciado ali na carreira de atendente de farmácia, foi quando chegou uma moça para comprar na minha mão 10 caixas desse medicamento específico. Na hora eu peguei a receita assim, olhei, achei meio estranho, fui procurar a farmacêutica e o gerente de vendas para tirar algumas dúvidas. Eu falei, cara, tem uma moça aqui procurando esse medicamento, mas esse medicamento, a caixa aqui, tem essa quantidade toda, medicamento que é para disfunção erétil. Fiquei até com vergonha de falar com a moça. Na época eu era bem jovem também, carregado ali de preconceitos. Tinha cerca de 19, 20 anos ali. E aí foi quando a farmacêutica me explicou, Carlito, esse medicamento, ele não serve só para disfunção erétil, não. Mulher pode usar ele também para tratamento de hipertensão pulmonar. Então naquele momento eu descobri que além de esse medicamento servir para disfunção erétil, ele também servia para outros problemas ligados à saúde. O grande problema é que o exército brasileiro esqueceu de calcular corretamente a desculpa. Primeiro que os medicamentos que foram comprados foram de 25 e 50 miligramas. Quando recomendado para a hipertensão pulmonar, que a comédia, inclusive na maioria dos casos, as mulheres, seria de cerca de 20 miligramas. Outra crítica que a gente pode trazer aqui para questionar o motivo da compra desse produto, que o exército e as forças armadas, né, exército, maria e aeronáutica, vieram a público dizer que na verdade era para esse tratamento de hipertensão pulmonar, é que também foi descoberto que o exército especificamente gastou cerca de 3,5 milhões de reais na compra de 60 próteses penianas infláveis. Inclusive no site aqui do G1 tem até aqui o custo. Foram cerca de 10 próteses no valor de 50 mil, 149 reais e 72 centavos, 20 próteses no valor de 57 mil, 647 reais e 65 centavos, e 30 próteses no valor de 60 mil, 716 reais e 57 centavos. Para quem não sabe para onde é que está indo o nosso dinheiro, não está indo só para as barras de ouro aí que alguns pastores têm pedido na máfia gospel não, tá? O exército brasileiro que já solicitou ali bebidas caríssimas como uísques importados, picanha, chantilly, leite condensado e outras iguarias ali para fazer parte do cardápio dos membros das forças armadas, inclusive na época que essa informação do cardápio vazou, vários seguidores meus vieram aqui comentar, Carlito, eu servi ao exército há um ano atrás, eu sirvo ao exército, eu estou aqui presente nas forças armadas e eu nunca me alimentei com esses produtos aí, isso é basicamente produto para satisfazer alguns oficiais. O que está acontecendo agora é a farra do dinheiro público, que tantos bolsonaristas acusavam, pessoas que eram de esquerda, de fazer. Todo dia só a notícia nova, o Abraham Weintraub inclusive fez uma revelação categórica essa semana agora, na verdade na última terça-feira se eu não me engano na internet, que chegou até a viralizar, onde ele disse que quem mandou entregar o FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, para o Centrão foi o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Então esse esquema que veio à tona com o ministro Milton Ribeiro, que disse ali no áudio que o presidente Bolsonaro teria pedido para dar prioridades a pessoas que eram indicadas pelo Paz Total, pelo Paz Total, por figura X ou por figura Y, aconteceu e vai continuar acontecendo porque infelizmente essa situação que a gente viveu a partir de 2013 para cá e vive ainda, é um resultado categórico do ódio que a elite brasileira tem quando pessoas que não têm ascendem ao poder, porque se você dividir um pouquinho ali do que eles contribuem imposto com o resto da população que é pobre, é demais. Mas se você quiser deixar para ele ali gastar esse dinheiro com prótese peniana, com medicamento para disfunção erétil, aí pode, porque eles são braço forte, mão armada e pinta mole. Fica aqui a minha crítica em relação a esse tipo de custo que poderia ser destinado para outras coisas. A gente sabe que alguns desses indivíduos aí que fazem tratamentos para disfunção erétil, hipertensão pulmonar, tem plano de saúde e o plano de saúde inclusive é muito bom, tem até plano que tem ressarcimento de pagamentos de valores por parte desses pacientes, mas no Brasil de Bolsonaro nada mais nos surpreende. Por isso que se você ainda não tirou o seu título e tem entre 15 e 18 anos ou vai completar 16 anos até o dia 12 de outubro, tire porque o prazo se encerra agora no dia 4 de maio. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Aqui no primeiro comentário fixo, como eu faço em todos os vídeos, eu vou deixar para vocês as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Credo com ele. E aí